Nesse vídeo, eu vou dar oito dicas para você escolher o seu cartão de crédito ideal. Principalmente para você que é controlado e mantém o seu orçamento em dia, mesmo tendo uma fatura de cartão de crédito para ser paga. Se você quer assistir essas dicas e muitas outras, é só se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber a notificação de todos os vídeos que entram aqui. A primeira dica é ser controlado com os gastos, ou seja, não comprar por impulso, ter um planejamento da sua vida financeira para não se arriscar e prejudicar o seu orçamento. Uma maneira bacana de ter um controle é ter o aplicativo ou do banco ou do cartão de crédito, porque isso vai permitir que você faça um controle dos seus gastos em tempo real e as chances de sair da curva do seu orçamento acabam diminuindo. A segunda dica é sempre tentar se isentar das tarifas que podem ser cobradas pelo cartão de crédito. Por exemplo, se você utiliza um cartão, fez a contratação de um cartão de crédito que cobra taxa de anuidade, saiba que é possível renegociá-la. Os bancos estão preparados para esse tipo de negociação. Se informe primeiro, pesquise, entre em contato com o banco com argumentos claros e quem sabe você não consegue aí pelo menos uma diminuição da cobrança dessa tarifa. A isenção de tarifa também engloba o pagamento do valor total na fatura até a data de vencimento, porque após essa data, se esse valor não for pago de forma integral, vai haver aí cobrança de multas e juros e isso pode prejudicar o seu orçamento. A terceira dica é procurar saber se a administradora do seu cartão de crédito fornece desconto quando acontece a antecipação de pagamento das compras parceladas. Mesmo que a compra apresente o mesmo valor, independente do modo avisto ou parcelado, junto ao fornecedor, é importante saber se com a administradora isso é possível no caso da antecipação. Outra dica que está virando tendência é a utilização do cartão virtual. Procure saber se o banco, fintech ou instituição financeira responsável pelo cartão disponibiliza esse recurso para você. Por quê? Além de facilitar o seu dia a dia, suas compras online acabam ficando mais seguras porque seus dados do cartão físico, do cartão de plástico, acabam sendo preservados. Outra dica importante, procure pesquisar o que as pessoas estão falando sobre o banco ou cartão que você deseja solicitar. Isso é importante porque você vai entender quais são os maiores problemas enfrentados pelas pessoas que utilizam esse sistema de pagamento do banco ou cartão de crédito e ainda qual é a forma que eles resolvem. É bom lembrar que quanto mais possibilidades de resolução você tiver pelo aplicativo, o seu problema pode ser solucionado de uma forma mais ágil. Mas vale a pena dar uma conferida. Outra dica valiosa, analise se os benefícios oferecidos pelo cartão têm afinidade com aquilo que você espera dele. Porque, por exemplo, não adianta nada você solicitar um cartão de crédito que te dá facilidade para acumular pontos e trocar por milhas se você não faz viagem. Vale a pena conhecer as características do cartão. Para que você faça um melhor aproveitamento do cartão, os seus interesses e os serviços e benefícios oferecidos pelo cartão devem estar alinhados. Uma dica extra, vale principalmente para os cartões de lojas e supermercados que oferecem descontos na primeira compra. Saiba que essa é uma forma de fidelizar o cliente. E nem sempre aquele cartão de crédito vai andar de acordo com as suas expectativas e com a sua necessidade. Analise antes de aceitar. Viu? Não tem jeito. Para você escolher o cartão de crédito ideal, é preciso pesquisar e se informar das características e daquilo que o banco responsável por ele exige. Assim, suas chances podem ficar aumentadas e você pode aproveitar melhor tudo aquilo que ele te oferece. Te vejo nos próximos vídeos para continuar Descomplicando os Bancos. 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 Tchau.